Oi, gente! Aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu pretendo ler agora em março. Gente, esse mês eu separei muito poucos livrinhos, porque eu reparei que eu tinha separado muito, tipo assim, nos outros meses e não consegui ler tanto assim, né? Eu digo em fevereiro, não foi um mês que eu li bastante, alguns livros da minha TBR ficaram pra trás, então eu preferi reduzir, sabe? Lembrando que nessa TBR também temos o livro que vai vir na tag, que eu faço resenha todos os meses. Eu vou deixar aqui pra vocês a resenha do último livro que saiu, mas essa semana ainda vai ter outra resenha do mês de fevereiro, então fica ativo aqui, se inscreve no canal e não perca esta resenha, tá? Vou começar falando dos livros que eu vou ler do meu projeto de 24 livros para 2021, vou deixar o vídeo aqui pra você conferir. Eu separei dessa vez Hobbit para minha TBR de clássicos, eu li a biografia do Tolkien esse mês de janeiro, não, de fevereiro, então acho que tá na hora de colocar o Hobbit, reler e em seguida já emendar com o Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonada pelo Hobbit, gosto muito e tô muito ansiosa. Tô pensando em trazer um vídeo-resenha também desse livro aqui pra vocês, então me contem aqui embaixo se vale a pena ou não. Outro livro que eu coloquei da minha TBR é Os 27 Crushes de Mole. Ignorem esse preço aqui que foi um absurdo, né gente? Enfim, comprar em livraria física é tenso. Mas esse livro aqui então está na TBR dos meus encalhados, gente. A Becca Albertalli é uma autora que eu ainda não entendi se eu amo ou se eu odeio. Então é um pouco complicado, eu não gosto desse Simon Verso que ela criou. Eu justamente comprei esse daqui, eu adoro o Simon, tá? Com o amor Simon eu sou apaixonada pelo Simon versus Agendas, o amor sapiens. Mas a questão é que eu não gosto de tudo que ela faz, ela bota dentro do Simon Verso. E eu não gostei disso, eu tô ansiosa pra ver se esse livro aqui vai ser a mesma coisa. Eu deixei ele empacar justamente porque me falaram que sim, também se passa no universo de Simon. Eu fiquei tipo, ah, meu Deus, a mulher só sabe fazer isso. Bem com a Sandra Clare, mas enfim. Vamos ler, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu também separei, gente, alguns livros no Kindle. Mas o único que eu vou mostrar pra vocês, assim, que eu me comprometo a ler é Anne e a Casa dos Sonhos. Que é o livro número 5 da série da Anne. Então eu já fiz o vídeo do quarto livro, eu não gostei muito, vou deixar aqui pra você conferir. Então eu tô um pouquinho com medo do quinto, mas ansiosa mesmo assim. Outro livro que eu separei é Vejo Você no Espaço, do Jack Chang. Eu não sei muito sobre o que esse livro é, mas eu tô ansiosa. Eu tô achando, eu acho que vai ser interessante, enfim, não é muito uma temática que eu aprecie. Coisas de espaço, então eu tô ansiosa pra sair da minha zona de conforto e ler. Não sei se é romance, não sei sobre o que é, tô empolgada. Acho que pode ser bem legal. E o último livro, gente, eu desenterrei do limbo do booktube, que é Proibido, da Tabitha Suzuma. Esse livro, gente, ele é muito polêmico porque é um romance entre irmãos. Tipo, dois irmãos se apaixonam e é um romance proibido, né? Um incesto. Mas eu já ouvi falar muita coisa boa desse livro. É muito problemático, então eu tô muito ansiosa pra ler. E comentem aqui embaixo também se vocês gostaram de uma resenha dele, né? Porque eu sei que muita gente fez no passado, mas hoje em dia todo mundo decidiu apagar esse livro da memória. Porque ele é meio que polêmico. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha TBR. Comentem aqui embaixo quais livros vocês vão ler agora em março. Se vão ser muitos, se vão ser poucos, me contem tudo aqui embaixo, por favor. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, né? Eu coloco minhas leituras praticamente todos os dias lá. Então corra, se inscreve tanto aqui no canal, me segue lá no Scooby. Pede amizade também se você quiser ser meu amigo no Scooby. E me siga também lá no Instagram, tá? Nós aqui do canal temos um link da Amazon de Associado. Comprando pra esse link você não paga nada mais. E você me ajuda muito a manter o canal, tá bom? Não se esqueça de enviar esse vídeo pra um amigo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!